Salve, salve Smash Gang! Como é que vocês estão? Tão tranquilão? Tão suave? Tão na paz? Espero que sim! Mais um reactizada aí daquele J-Tex, já segue nós no Insta, vai deixar rocão, já se inscreve aí, vem fazer parte da Smash Gang! Mano, você aqui que pô, tão esperando a mocota aí, música do Kai Black, bonjour! Videoclipe oficial, um clipe em 4K aí que nós gostamos muito, tá ligado né? Saiu no canal do Kai Black mesmo, Real Kai Black, o nome do canal dele, pra quem não tá ligado! 260 mil views em 18 horas, 59 mil likes, 9.900 comentários, caralho o bagulho tá poucando de comentário rapaziada, quase 10k! Já deixa aquele likeote, como eu disse, já se inscreve, comenta qualquer coisa aí pra ajudar no algoritmo, comenta o que você achou da música, o que tu achou do vídeo, o que tu achou do react! E hoje, 8 horas, vai sair react aí da música da MD Chef, que eu gravei ontem, dá uma aquela moral aí lá pra nós, tá aquela força também, saiu react ontem! Da música do Daddy, quem tá afim, quem curte, quem curtiu, ou quem que, tá ligado? Quem quiser ver, pra dar aquela moral, aquela força, pra deixar fortão, é isso rapaziada, acho que não mais é isso, sem mais enrolação! Como eu disse, não sei se eu já disse, mas vou dizer de novo, o link da música vai tá na descrição aí, caso você queira ouvir ela inteira, caso você queira ouvir ela no canal do Kai Black! E vamos que vamos, o meu Insta vai tá na descrição também, se quiser seguir, vai como? Fortalecer, mas troca aquela ideia lá, pô! Segue nós, naquela moral, valeu, tamo junto, bora que bora, Tarek Itália! Pra comprovar que os progresso deu certo, vou desfilar de Mercedes sem teto, fazendo a grana no teto, ela me olha e chama de marreto, vai me pedir tudo dentro, tento! Da minha carreira, obter uns porcento, conheço esse argumento, mede pra mim, mas bebê só lamento, e ela quer fuder comigo, manda marcar no sigilo, fala que eu sou o melhor, tanto na cama ou no estilo, no baile nossa, no envolvido, fica louco e perde o juízo, fica lindade de ó! Não mete, ela tá com o cara mais caro da casa de churro, vira na gordo e na boca, me fala a vida, agora ela quer ficar louca, quer ficar com eles e balança a poupa aí, vai de diva de Dom Perrier! Mais, cinco, ligou, quatro, três, vai ser bem o que mata tua sede, prometo, não vou atuar, Mary Kate! Boto dentro da Mercedes, fica a Mercedes, depois é MC e Boku, tá me pedindo em francês, homenagem a Truá, com a melhor amiga, eu fui, pede pra mim te bater, pra te ver gemela, pela manhã é bonjour! É que eu te foda no quieto, sabe que eu sou pentecento, bebê só o começo, vamos viver sem o resto, rebola bem pro seu preto, falando coisa sem nexo, e rola a mão no cabelo, pode falar que eu não presto, mas tudo fica em segredo e tá certo, tá certo! E ela quer foder comigo, manda marcar no sigilo, fala que eu sou o melhor, tanto na cama ou no estilo, no baile nossa, não envolvido, fica louca e perde o juízo, fica lindade de ó! Não mente, ela tá com o cacau, e ela quer foder comigo, manda marcar no sigilo, fala que eu sou o melhor, tanto na cama ou no estilo, no baile nossa, não envolvido, fica louca e perde o juízo, fica lindade de ó! Fica lindade de ó! Fica lindade de ó! Fica lindade de ó! E é isso rapaziada Que que eu vou falar O bagulho é muito foda Esse refrão Eu achei que o bagulho era o refrão Mas um é O refrão é outro E o bagulho surpreendeu Surpreendeu mesmo Eu não esperava que ia ter essa pegada Essa linha tênue A música inteira Eu achei que ia ser um bagulho mais lento Pô o bagulho é muito foda Surpreendeu demais rapaziada Com certeza essa vai pra playlist Já vou ouvir de novo Deixar na pontua da língua Vocês estão ligados naquele speak Naquele modelo A música é muito foda A audiovisual tá coisa linda E pra quem não tá ligado Kai Black e Cadeirinha Fecharam com a GR6 Agora esqueça Sempre vai ter música dos homens E tem que ter mesmo com a rapaziada toda A GR6 aí que tem um network Muito foda Sempre conecta RJ Sempre conecta SP Conecta todo mundo A todo mundo E bom demais rapaziada Foda demais Certo? Música muito bem produzida Muito bem feita Clipância tá muito foda também Tá coisa linda Pena que só tem 2 minutos e 13 Mas fé Fé com fé É bom que como mais play Não é à toa que tá em alta né rapaziada E tamo junto Valeu Muito obrigado pra quem chegou até aqui E bora aqui Bora dar liquidade pra cima Beba água hein Beba água que é importante E se cuide que Deus tá vendo Valeu Música 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 Música